News, News, agora as principais informações do estado do Pará, do Brasil e do mundo, News. Em um tratamento de câncer, o rei Charles III vai participar da missa de Páscoa em Windsor no domingo, anunciou o Palácio de Buckingham nesta terça-feira. O monarca comparecerá à Capela de São Jorge ao lado da Rainha Camila e de outros membros da família real. O príncipe William, herdeiro do trono, e sua esposa Catherine, que revelou na sexta-feira que também tem câncer, não vão participar do culto. O Palácio de Buckingham anunciou no início de fevereiro que Charles III tinha câncer, descoberto durante uma cirurgia de próstata alguns dias antes e que havia iniciado o tratamento. Desde então, o rei cancelou todos os compromissos públicos, mas continua desempenhando algumas funções oficiais, como as reuniões com o primeiro-ministro Rishi Sunak. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br. Aqui, você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.